Vitor Vansvin, você acha que eu deixo, né, acho que a menina não faz isso? Cara, é chato o cara, tanto se acha. O cara não fez essa. O pior é que ele já tenha feito comigo, mas não vai fazer isso não, cara. Mas eu não... O que eu posso dizer é que eu não boto minha mão no tom. Não vou acusar. Não vou acusar, porque eu não sei. Mas também... Não digo nem que sim, nem que não. Não confio. Pra menina estar com esses cuidados todos com ele, alguma coisa tem. Criança tem uma certa pureza, cara. Pra criança ficar... Ficar cadeira com algum adulto é porque ela já sentiu alguma coisa. Entendeu? Já sentiu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu... Eu não tô falando. Vai chegar uma hora aí, o cara vai chutar, né, ele? E aí... Esse nego não ir lá, invadir, ele pegar ele na porrada, né? Vai dar merda, hein? Porque esse cara é doente mental, cara. Tem que sair fora disso, cara. Eu acho que pelo menos a calcinha cheirada já aconteceu aqui. Eu tava errado, cara. Por que se a mãe não tá nem aí? A mãe não deve tomar conta. Eles fazem o que eles querem, cara. Tão doido de fora. Tem um maluco cheiro a cacete. Pessoa cheiro de costas. Tá maluco, sério? Ah, eu mesmo. Mas indrogada e maluca não confio. São capazes de tudo.